O Mato Grosso é um estado próspero de belezas naturais, de economia forte e de gente que constrói as oportunidades. É neste cenário que nasce e é colhido um dos melhores algodões do mundo. O algodão iniciou o seu cultivo no Cerrado Mato Grossense na década de 1990. Foi uma alternativa à cultura da soja. Uma história escrita por pessoas de várias origens que partiram de um ideal, produzir em Mato Grosso algodão de alta qualidade e se tornar o maior polo algodoeiro do Brasil. Em pouco tempo, a cotonicultura cresceu em área, produtividade e qualidade. Atualmente, a cotonicultura de Mato Grosso responde por 50% da produção nacional. Alguns aspectos contribuíram para esse sucesso, como as condições de clima e relevo favoráveis, as terras planas, o apoio governamental, o uso intensivo de tecnologias e, sobretudo, a determinação dos produtores. Foi também em Mato Grosso que surgiu, em 1997, a primeira entidade brasileira que uniu os produtores de algodão, a AMPA, a Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão. Com a missão de representar os anseios dos produtores de algodão do Estado de Mato Grosso, promovendo o desenvolvimento e o fortalecimento do setor, a AMPA se tornou referência associativa e é reconhecida internacionalmente. Dez anos após, em 2007, nasceu o IMA, Instituto Mato Grossense do Algodão, que se dedica à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias de produção. Com o aumento da área plantada, investimentos em tecnologia e organização dos produtores, hoje o Estado abastece o mercado nacional e já é o líder brasileiro nas exportações de algodão. Em 2009, foram mais de 267 mil toneladas exportadas. A média da participação mato-grossense nas exportações brasileiras é de 62% desde o ano de 2002. Porém, para chegar a esse patamar, os cotonicultores mato-grossenses obedecem a rigorosos padrões internacionais de produtividade e qualidade. Tudo começa com o preparo do solo. A atividade requer cuidados especiais para evitar erosões e outros danos à terra, levando em conta práticas de manejo racional. A semeadura acontece entre os meses de dezembro e fevereiro. Durante o crescimento dos algodoeiros, os campos de algodão precisam estar livres de ervas daninhas durante todo o ciclo. A colheita é feita de 150 a 200 dias após o plantio. O processo de colheita é mecanizado e, dos campos, o algodão segue para ser processado nas algodoeiras. Este setor também dispõe de tecnologia avançada para o beneficiamento do algodão, que acontece em etapas. Do desmanche dos fardos vindos dos campos até o armazenamento do produto para comercialização, passando pela limpeza, descaroçamento e prensagem. Acompanhando o padrão universal de classificação do algodão, a Cotonicultura Mato Grossense oferece resultados por HVI, um instrumento que analisa as características do algodão, como comprimento, resistência, uniformidade e microner. O HVI certifica a qualidade intrínseca da fibra em altos padrões de confiabilidade e é indispensável na linha de produção da indústria têxtil. Também foi introduzida em Mato Grosso a rastreabilidade da cultura do algodão. Foi adotada a etiqueta com código de barras para identificar os fardos. Dessa forma, é possível detectar a origem do produto em caso de problemas ou dúvidas quanto à sua qualidade. Das usinas de beneficiamento, o algodão é distribuído para o mercado consumidor. Parte da produção abastece as indústrias têxteis brasileiras. Outra parte ganha o mundo e chega aos mais exigentes consumidores. E agora, Mato Grosso passa a contar com um diferencial na cotonicultura. É o plantio do algodão adensado, uma técnica trazida dos Estados Unidos e Argentina e que possibilita um menor período de plantio, proporcionando aumento na produção. Tudo é feito de forma sustentável, com redução sensível das aplicações de agroquímicos e fertilizantes. A tecnologia do algodão adensado consiste em aumentar o número de plantas por hectare, reduzindo seu espaçamento e diminuir o ciclo produtivo, que passa a ser de 40 a 60 dias menor que o convencional. Essa técnica, adaptada às condições do algodoeiro local, conferiu ao IMA o Prêmio FINEP de Inovação Tecnológica 2010. Um outro importante diferencial da cultura do algodão em Mato Grosso é o compromisso com a sustentabilidade ambiental e com a responsabilidade social. Os produtores matogrossenses criaram em 2005 o Instituto Algodão Social, IAS, que conscientiza os produtores rurais a desenvolver projetos de alcance social, como o atendimento às legislações trabalhistas, a atenção à segurança e à saúde do trabalhador e o respeito ao meio ambiente. Quem alcança esses objetivos recebe o selo IAS, que atesta a conformidade social do algodão. Na mesma trilha da responsabilidade socioambiental surgiram os projetos Japuíra e Vibra do Cerrado. Essas iniciativas desenvolvem programas de capacitação profissional e apoiam a indústria de confecção e o artesanato local. A AMPA também aderiu ao projeto de qualificação profissional de trabalhadores. Em parceria com o governo de Mato Grosso e o Ministério do Trabalho, a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão atende jovens em situação de vulnerabilidade, concursos profissionalizantes, educação básica e encaminhamento ao mercado de trabalho. O trabalho desenvolvido pelos produtores de algodão de Mato Grosso está servindo de exemplo para outros países. O Sudão, país africano, quer conhecer na prática as técnicas de produção do algodão mato-grossense e para isso o IMA está firmando contrato de parceria com o governo sudanês para transferência de tecnologia. É mais abertura para negociações futuras. É com determinação, investimentos em tecnologia, união da classe produtora e compromisso socioambiental que o algodão mato-grossense se firmou como um produto confiável, de qualidade e que atende às exigências dos maiores consumidores do mundo. A produção é moderna, tecnificada e atende aos padrões internacionais de qualidade. Desde a semeadura até a fabricação de tecidos, o algodão atravessa fronteiras e faz parte do dia a dia de todos nós. É aqui, no Mato Grosso, que se produz um dos melhores algodões do mundo que enche de orgulho o agronegócio brasileiro. IAS, IMA, AMPA, Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão.